Música 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 Vamos lá, vamos lá! 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 Vamos dar vizinho! Boa, Adel! Boa, Adel! Trocou a bola, trocou a bola. Bora, Grazião! Boa, Adel! Boa, Adel! Boa, Adel! Boa, Adel! Valeu, Adel! Boa, Boa! Devei o último aí sozinho! Boa! Boa, Adel! Boa, Adel! Boa! 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 Não vai abrir! Não vai abrir! Boa! Boa! Boa, Boa! Boa! Ei, beija! E o que foi? Aplausos 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 Obrigado. Boa, Lucia! Boa! Boa, Lucia! Boa, Lucia! Aplausos 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 G에서 En Aplausos Valeu! E aí, chiqui-chiqui! Você merece que chiqui? Boa aí, Pedro! Você merece? Põe! Boa! Você tá procurando... Boa, Luquinha! Boa, Luquinha! Vai, Miguel! Vai, Miguel! Vai, Miguel! Boa! Boa, Luquinha! 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 Aplausos 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 Obrigada.